Chegou o nosso momento de reflexão, aqui é o Padre Alessandro Campos e eu quero partilhar com vocês sentimentos, dúvidas, sonhos, falar da vida de Deus. É agora o momento para você acreditar que nós vamos alcançar aquilo que desejamos. Quando abrirmos o nosso coração para escutar essa palavra, uma palavra amiga, uma palavra de fé, uma palavra de vida. Hoje em dia é muito comum, por exemplo, a gente encontrar pessoas que nos dizem assim, como está difícil encontrar um amigo. Quero falar sobre a solidão, sobre a amizade. Como está difícil encontrar alguém, quem você confiar, alguém com quem a gente possa dividir nossas angústias, nossos medos, nossas desilusões. As pessoas estão sem tempo uma para as outras. Mas vamos refletir o seguinte, se amar é fazer ao próximo o que nós queremos que façamos a nós, será que nós estamos sendo o amigo que os outros precisam? Será que você e eu, será que nós estamos medindo a nossa amizade? Lembre-se que com a mesma medida que você medir o outro, você também vai ser medido. Então vamos hoje fazer a diferença na nossa vida sentimental? Vamos começar dando o nosso primeiro passo? Vamos ficar diante de Jesus Cristo, ter com ele uma conversa séria, uma conversa sincera, aberta. Ele nos entende quando nós falamos com o coração, porque ele sim é o verdadeiro amigo. Ele sim está sempre por perto. Você que se encontra na solidão, não tem amigos, está aí sozinho, sozinho. Você não sabe mais o que fazer. Está aí triste, deprimido, deprimida porque vive na solidão. Então, quero rezar por você agora e pedir ao Senhor que abra os seus caminhos, que ele te proteja. Senhor meu Deus maravilhoso e eterno, Pai, abençoa, Senhor, este teu filho e esta tua filha que está agora, neste exato momento, me escutando. Este teu filho que vive na solidão, que está sozinho, que está sozinha, não tem amigos. Não tem nem com quem partilhar a sua vida. Por favor, Senhor, tira esta pessoa desta solidão. Coloque amigos bons na vida desta pessoa, porque diz a palavra que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. E é verdade, eu acredito nisso, Senhor. Abençoa este teu filho e esta tua filha e recomponha a vida dele e dela em todos os âmbitos da sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.